Eu venho tendo sequência, acho que era isso que eu precisava para estar bem, estar atuando. Acho que hoje eu estou pronto para dar o meu melhor, para corresponder às expectativas que tem sido em cima de mim. Então, eu creio que o Rodrigo vai escolher o melhor para a equipe, se for eu titular, eu vou dar o meu melhor para poder ajudar o Botafogo. Tem sido muito difícil para você, porque você foi formado como zagueiro, você chegou aqui no Sub-20 como zagueiro, mas você tem estatura para jogar de volante e soube criar todas as características para jogar no meio campo. Foi muito difícil essa adaptação, a nova posição ali no meio campo, por quem foi formado como zagueiro? É, eu, antes eu nem treinava como volante, treinava mais como lateral, mas o Rodrigo vinha já me colocando nos treinamentos de volante, então eu vim aprimorando, eu vi uma oportunidade ali de poder ajudar a equipe como volante. É uma situação meio difícil, porque um zagueiro, aí quando eu vou para a lateral eu só vou para fechar, não vou mais para atacar. Mas ali de volante eu tenho me sentido bem, eu tenho ganhado a oportunidade de estar entrando nos jogos, de estar ajudando a equipe. E creio que hoje eu estou pronto, venho aprimorando a cada dia para dar o meu melhor. Vamos supor que o Rodrigo escolha você para começar entre os titulares, como é que seria ali você e o Murilo? O Murilo ficaria um pouco mais e você com a qualidade da saída de bola, ou ao contrário, você ficaria ali na contenção e o Murilo saindo um pouquinho mais para distribuir o jogo junto com o Canciano? Eu acho que o Murilo saindo mais, é um jogador de muita qualidade, tem um bom passe, mas eu não sei, o que ele escolheu vai ser o melhor, como eu disse. Se ele me colocar ali mais à frente também, estou pronto para ajudar a equipe. Acho que o Murilo já tem a característica de um volante, então não sei, para ele pode ser mais fácil, mas é tudo conversado ali. Tem a falta do Moraes também, não sabemos o que vai acontecer, quem vai entrar, mas quem entrar vai dar conta do recado. Em relação a essas mudanças, são muitas e principalmente o motor dessa equipe, que é o Moraes, que você acabou de citar aí. Lógico, o Botafogo tem outros meios aí que podem entrar e podem corresponder até mesmo à altura do Moraes, mas é uma peça ali que vai fazer falta até pela inteligência que ele tem, a experiência que ele tem, e o Botafogo vai ter que se adequar ao estilo de um outro meia que for entrar no lugar dele. A gente fica chateado pela ausência do Moraes, pela lesão que ele teve, mas se Deus quiser ele vai estar se recuperando o mais rápido possível para ajudar a nossa equipe, é um jogador de muita qualidade, experiente, que ajuda muito a nossa equipe, é um jogador fundamental ali no meio campo, mas eu tenho certeza que quem entrar, o meu selenco é bem qualificado, então o Rodrigo vai escolher o melhor e acho que creio que vai dar conta, sim. Apesar de você ter tido poucas oportunidades no time do ano passado, do Márcio, que também fez um campeonato legal, conseguiu a classificação, só ficou faltando ali o acesso no último jogo, o que você vê que nesse grupo tem de diferente daquele do ano passado e o que pode ser fundamental para que esse grupo conquiste o objetivo maior que é o acesso? São grupos bastante diferentes, o do ano passado bem qualificado também, chegamos na fase do acesso, não conseguimos por uma fatalidade, mas eu creio que esse grupo é um grupo bem jovem, com grandes jogadores experientes, que tem nos ajudado bastante, eu creio que sempre os dois grupos também foram excelentes grupos, mas que são características diferentes, esse grupo com jogadores mais novos, mas que o pensamento como do ano passado, como desse ano, é subir, eu creio que esse ano a gente vai fazer de tudo para subir e para colocar o Botafogo de volta à elite. Para fechar o time do Tombense, lógico, vocês estão se reapresentando agora, ainda lamentando o empate, que poderia ter sido a vitória por conta da arbitragem, que enfim, a gente não vai precisar ficar batendo essa tecla toda hora, mas como é que está a cabeça de vocês para enfrentar a equipe do Tombense, que fez de uma vitória fora, vai fazer o segundo jogo consecutivo longe de Tombos, e que deu um salto na competição, era o último, mas venceu o Ipiranga, que agora está ali coladinho no G4. É uma equipe que modificou bastante, desde as primeiras rodadas, começou mal o campeonato, mas que vem se reforçando a cada jogo, a cada partida para montar o seu melhor elenco. Sabemos que vai ser um jogo difícil, tem grandes jogadores lá, que eu conheço, que é o Denis, que é o Alan Dias, que estavam aqui, e que vai ser um bom jogo domingo, creio na nossa vitória, que podemos fazer um bom jogo, mas respeitar eles, que eles vêm também de uma vitória. E como você falou do jogo passado, a gente tentou, tentamos a vitória, por um erro de arbitragem e tal, mas isso não vem ao caso, mas foi um bom jogo sim, soubemos suportar a pressão deles, mas agora é pensar no jogo de domingo contra Tombense. Muitos jogadores afastados, por conta de lesão, como é que fica a orientação, como é que está o time diante desse acontecimento? Como você disse, alguns jogadores vêm de lesão, o Francis, o Wesley, o Moraes, são jogadores que estavam no time titular, mas o Botafogo montou uma equipe bem qualificada, e creio que quem for entrar, quem o Rodrigo for escolher, eu acho que vai dar conta do recado e vai nos ajudar muito. Perde um pouco, como o Moraes, um jogador muito experiente, uma qualidade fora do normal, mas temos jovens, temos experientes no banco, que possam suprir essa dificuldade que é ficar sem o Moraes. O Moraes é um jogador de muita técnica, mas como eu falei, quem o Rodrigo colocar, vai dar conta do recado e vai estar pronto para jogar. Moraes Moraes